O excesso de trabalho pode provocar a síndrome de burnout, que é a do esgotamento profissional. A repórter Paula Farias vai conversar com um psicólogo sobre o tema. Paula, quais são os principais sintomas dessa síndrome? Olá, Bruno. Bom dia. E a todos que acompanham essa nova edição do Bom Dia Rede B, que alegria estar de volta e hoje estreando o cenário novo, não é? Mas agora eu vou falar sobre um assunto mais sério, sobre síndrome de burnout, que é uma síndrome que afeta as pessoas que têm um dia desgastante no trabalho. Aquelas pessoas que têm dias estressantes, podem desenvolver essa síndrome. Claro que várias pessoas, a maioria das pessoas, elas têm dias estressantes, mas tem que saber se isso está sendo em excesso. Eu estou ao lado do doutor Vitor Nóbrega, o neuropsicólogo, e ele vai explicar quais são os sintomas, como identificar, não é, doutor? Isso. O estresse vai estar presente em todos os trabalhos, em toda atividade, em qualquer sintoma de doença. É importante salientar que o estresse é uma resposta fisiológica do corpo, né? Qualquer reação a um evento, seja ele estressou ou não, nós consideramos o estresse. Agora, existe a diferença dos termos que a gente utiliza de eu estresse e de estresse. O estresse de você sair do trabalho, mas com a sensação de dever cumprido, que fez a coisa certa, que estava na academia ali, malhou, que só ficou cansado, mas que conseguiu atingir o objetivo, esse estresse não vai ser maléfico ao teu corpo, por mais que ele libere cortisol e etc. Que é o que a gente chama de eu estresse. Mas o de estresse é aquele estresse sem significado, em que você passa uma grande parte do teu dia trabalhando em um emprego que para ti não faz sentido, ou então que é muito corrido, ou então por um padrão de personalidade que você tenta ajudar todo mundo mais do que você realmente pode, e acaba acumulando essa carga que vai para além do trabalho. Ou seja, os sintomas do estresse, que é o que caracterizam a síndrome de burnout, burnout significa esse queimor, né? Esse esgotamento quando a vela ou quando o fósforo já está queimado, ou seja, a pessoa já está completamente esgotada, são justamente essa falta de prazer, essa falta de sentido de vida, por isso que se assemelha muito com os quadros depressivos. Então a pessoa pode ter alterações da autoimagem, ou seja, diminuição da autoestima, além dos sintomas clássicos, aumento, diminuição de peso, alteração do sono, e todos esses sintomas acabam alimentando ainda mais a síndrome. Então meio que vira um ciclo sem fim, desgotamento, em que pode gerar um adoecimento, inclusive afastamento da área laboral, por parte do colaborador. E com relação ao tratamento, tem que ser um pouco mais breve, porque eu tenho um pouco de tempo, como você pode se tratar? O tratamento, ele é feito, o que a gente recomenda primeiro, é a psicoterapia, por quê? Porque muito desse padrão de estresse, ele decorre da crença que a pessoa tem de que ela tem que fazer tudo, e que talvez ela não precise fazer tudo. A aquisição de hábitos saudáveis, como atividade física, para liberar endorfinas, para combater a quantidade de cortisol que o estresse está causando, alimentação saudável, é basicamente uma vida regrada e uma vida saudável, entende? O uso medicamentoso, por parte do psiquiatra, é bom sempre a avaliação, para ver se pode ser utilizado como forma de diminuir alguns sintomas que estejam existindo conjunto ao burnout, como sintomas depressivos ou transtornos de ansiedade, mas o tratamento padrão é realmente essa mudança no hábito de vida. Fazer com que aquela pessoa entenda que ela não precisa se matar para ajudar o próximo ou para trabalhar e se manter no emprego. Muito obrigada pelas informações e por esclarecer, doutor. Eu volto com você no estúdio, Bruno. Ainda bem que você teve férias de um mês, Paula. Obrigado, Paula Victor, pelas informações.